Minha igreja já não é criança, ela agora já cresceu, já não vai pelos beijinhos que ela dava ao seu pai. Minha filha está uma mulher e agora não me deixa você pai. Olá, eu digo agora para mim mesmo, minha filha vai-me deixar de ir, o que é que eu faço sem minha filha, se um dia levar-me, meu coração vai sofrer, eu não vou aguentar mais. Filha, 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 dá um beijinho para mim. Filha, 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 não vou aguentar mais. Filha, 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 fil